E aí pessoal, suave, eu sou o Nathan e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Bem galera, hoje eu trago pra vocês um vídeo explicativo, onde irei falar tudo sobre o canal. Então, já deixa o like e se inscreve no canal com o botão vermelho aí embaixo. Bora logo pro vídeo! Então pessoal, o meu objetivo com o YouTube é deixar as pessoas felizes e da mesma forma ter um passatempo. Bem, esse canal aqui é focado em vídeos de Minecraft. Se você quer ver vídeos de vlogs ou coisa do tipo, vai no meu canal secundário depois que acabar esse vídeo. E o conteúdo do canal será Machinima, Acabei de chegar em casa e... Será que o papai tá em casa? Papai, cheguei! Eu acho que papai não tá em casa não, vou tocar a capaí. Papai! Vou tentar abrir a porta. Ai, ai, ai! Abre! Consegui, consegui abrir. Deixa eu fechar aqui. Depois eu tenho que falar pro papai que eu consegui abrir a porta sozinho. Eba! E onde será que o papai tá? Será que o papai tá no meu quarto? Mexendo no meu PC? Não, papai não tá no meu quarto não. Deixa eu ver aqui se papai... Papai tá dormindo! Eba! Vou assistir He-Man! He-Man! Eu amo He-Man! Ah, mas esse episódio é chato já. Já não gosto mais do He-Man. Eu tô morrendo de fome. Deixa eu ver se... Deixa eu... Eu posso comer alguma coisa aqui. Ah, não tem nada. Deixa eu ver aqui. Também não tem nada. E na geladeira? Eu acho que na geladeira deve ter alguma coisa boa, né? Deixa eu ver. Franguinhos! Eu gosto muito de franguinhos. Deixa eu comer um franguinho aqui. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Oi, papai. Tô indo dormir. Você jogou... Eita! Tô indo dormir, papai. Tchau. Natan! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô dormindo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, papai, doeu. O que que é isso aqui? O que você tava fazendo com isso aqui? Isso aí? Isso aí é um franguinho, papai. É um franguinho. E o que você tava fazendo com isso aqui? Eu tava... Eu não tava fazendo nada. E por que você tá sentado em cima do seu coelho? Desculpa, senhor coelho. Você não tava fazendo nada. E por que você tava comendo esse frango? Não, eu tava fazendo nada. Eu ouvi você comendo esse frango. Eu? E você tem provas? Tenho. Eu ouvi você. Ah, papai, eu já queria comer um franguinho. Mas isso vai te fazer mal. Por que? Um franguinho. Você também come franguinho. Bota a roupinha que eu te digo. Você também come franguinho. Ué, porque esse franguinho tá cru. Hã? O franguinho tá cru? Tá, né? Ah, eu preciso ir no banheiro. E na tua calça, você vai cagar. Eu quero fazer cocô, cocô. Tu vai em cocô. E na calça? Ai, meu Deus. Tu vai em cocô. Mini games. Beleza, maneiro. Já estamos aqui na partida. E você protege e eu vou ruxar, beleza? Tá, eu vou proteger aqui então e você ruxa lá. Tudo bem. Vamos aqui já ir pro nosso gerador de diamantes. E aí a gente vai ficar rico, galera. E assim que a gente ficar rico, a gente vai começar a ruxar em todas as ilhas. Mod pack. Então galera, hoje a gente tá aqui pra explorar o mod Oren Spawn, manos. Mas primeiro eu tenho aqui nas minhas mãos 10 Lucky Blocks. Vamos testar a nossa sorte pra depois a gente começar a nossa série, beleza? Vamos lá. Aqui. Beleza, viu? E muito mais. E galera, vai ter um cardzinho aí em cima no canto superior direito. Aí você clica nele e vai ter uma votação de qual tipo de conteúdo vocês preferem. Se é Machinima, se é minigame ou se é mod pack ou outro tipo de vídeo. Então vocês têm que decidir, galera. E também, se você quer saber as configurações do meu computador, como vocês estão vendo, Roda Shedders gravando. Vão estar todas aí na descrição. O Ender Dragon é o meu mascote e é o meu mob favorito do Minecraft, galera. Então pessoal, eu vou postar vídeo toda segunda, quarta, sexta. Todos esses vídeos serão postados às 10 horas da manhã. Se você estuda de tarde, você coloca um despertador. E aí toda vez que tocar, você vem aqui no canal e vem assistir. E também, se você estuda de manhã, não se preocupe. Assim que você chegar da escola, você já vai poder assistir o vídeo novinho em folha. E galera, eu tenho as minhas redes sociais, que é Twitter e Instagram, que estão aparecendo agora aqui na tela. Por favor, passem lá. Porque lá a gente pode ter um contato mais direto. A gente pode trocar uma ideia. A gente pode conversar. Vocês podem dar opiniões, as suas opiniões sobre o canal. Ideias sobre séries e etc. Então, por favor, passa a E nas minhas redes sociais. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque toda vez que eu postar vídeo novo, você irá receber. Aí galera, se você quer saber mais um pouco sobre a minha vida, me segue nas minhas redes sociais, que é Twitter e Instagram. E se inscreve no meu canal secundário, que é o meu canal de vlogs. Não se esqueça de passar no canal dos meus amigos, que vão estar todos aí na box. Então, um beijo para as meninas, um abraço para os meninos, eu amo vocês e tchau!